A busca dos restos mortais dos 43 estudantes desaparecidos no México em setembro levou à descoberta de 129 corpos em 60 valas comuns. Mas nenhum dos restos mortais tem uma ligação aos estudantes, pode ler-se num relatório do gabinete do Procurador-Geral, agora tornado público. O caso dos estudantes de Iguala, no estado de Guerreiro, despertou a atenção para o número de pessoas desaparecidas no México, cerca de 20 mil. Muitos residiam no estado de Guerreiro, que é um importante produtor de ópio. No domingo, cumpriram-se 10 meses desde o desaparecimento dos estudantes. Os familiares e amigos dos 43 jovens realizaram uma marcha na capital do país. Muitos não acreditam na morte dos estudantes, como este pai, que reclama o seu regresso e diz que se alguém quer algo em troca, que se manifeste. De acordo com a versão oficial dos acontecimentos, os estudantes foram atacados pela polícia, que obteceu a ordens do presidente da Câmara de Iguala. Três estudantes foram mortos e os restantes foram entregues a um cartel da droga. Na sequência deste caso, o presidente da Câmara foi detido, mas o chefe da polícia continua foragido.